Começando com mais um vídeo, fazendo novamente um vídeo falando sobre o drone KF102, falar aqui outras informações, tem dois vídeos também que eu explico como que funciona esse drone, agora vou falar outras novas informações, algumas dicas para quem quer comprar esse drone, só para lembrar já falei no outro vídeo, o drone KF102 ele voa aproximadamente a 1200 metros de distância e a 110 metros de altura, então ele tem o retorno do rum, assim que tiver acabando a bateria, por exemplo, ele faz o retorno do ponto de partida, então vale a pena comprar? Sim, mas vou passar algumas dicas importantes para quem quer comprar esse drone, sempre que for fazer um voo com ele, usar sempre 100% da carga da bateria, carregar totalmente ela deixando com 100%, já que o tempo de voo dele vai durar em média 20 a 25 minutos, e quanto tempo demora para carregar a bateria? A bateria descarregada, ela pode levar até três horas para carregar, então ela demora bastante tempo para carregar aí, e outra dica, se você quer comprar, eu aconselho se possível comprar esse drone com pelo menos duas baterias, com uma bateria reserva, porque se você for por exemplo em um lugar longe, e não der para carregar novamente, você vai conseguir gravar aí no máximo um vídeo, já com uma bateria reserva aí, você vai poder gravar aí dois vídeos, ou até três vídeos, dependendo aí do tempo que vai levar para gravar. Uma das principais e importantes dicas é comprar com duas baterias, baterias, qual a desvantagem do Drônica F102? No meu ponto de vista, a desvantagem dele é que ele funciona somente em celulares que são 5G, celulares 5G são, por exemplo, iPhones, por exemplo, e outras marcas, e outros modelos de celulares, muito poucos são 5Gs, então essa desvantagem, é que muitos poucos celulares são 5G, que vai poder estar conectando a imagem que o drone está passando do lado alto para o seu celular. E outra coisa, outra dica, é quando você for decolar com ele, decolar sempre de uma área de preferência cimentada, ou uma área com bastante espaço, e uma área limpa, pois corre o risco de enroscar, ou então na hora de pousar ele, ele pode aí acabar enroscando a hélice, virando de ponta cabeça, e acabar estragando o drone. Mas esse drone, ele é bastante resistente, e a última dica é utilizar sempre um cartão de memória original, que é aquele Crass 10, não vai ter perigo de você aí perder seu vídeo, fazer uma excelente gravação, e chegar na hora de editar ali, não conseguir achar o vídeo para poder editar. Então essas são algumas dicas a respeito do drone KF102, vale a pena comprar sim, mas utilizando com bastante cuidado, e como eu disse, de preferência aí, comprar no mínimo duas baterias, sendo uma para estar utilizando, e uma reserva. Em breve volto com outros vídeos, até o próximo, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.